E olhem que nesse ínterim, vamos voltar para o dia 13, Marte está em 15 graus, Júpiter em 16, Saturno em 17. A quadratura está muito intensa. Reparem que aqui formou um triângulo vermelho, que é a quadratura T se formando. Essa configuração é muito nervosa, especialmente envolvendo Marte fica nervosa, mas irritada ainda. Aí, olha, chega dia 14, Marte está exato com Júpiter, quer dizer que temos 14, 15, 16, 17, como dias muito críticos ao longo do mês de agosto. Dia 14 de agosto é uma quarta-feira, e temos dias muito críticos nesse mês de agosto, especialmente ali a partir do dia 14, mas já começando o ensaio disso, dia 8, e que Vênus começa a participar dessa configuração. Reparem também que a Lua entrou nessa configuração justamente no dia 14. O dia 14 de agosto é o dia mais bombástico que tem. É onde as coisas simultaneamente podem emperrar. Você está com um projeto para elaborar e tem um problema burocrático, uma questão com autoridades, um declínio de poder em alguém que está no controle de alguma instância, ou na sua empresa, ou na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. Tem um declínio ali, tem uma confrontação. É um dia, o dia 14, não só nesse dia 14, sempre as proximidades, mas aquele é o ponto crítico total, por causa da oposição que a Lua forma aqui. Ela está em Sagittário e em Gêmeo. Então, sistemas de comunicação, transportes, comércio exterior, transportes aeroportuários, de um ponto a outro do planeta, muita coisa em aeroportos pode entrar em colapso, greve de pessoas que estão ligadas à produção ou de alimentos, ou de medicamentos, ou ainda que atuem em campos de mediação em situações internacionais, estão todas envolvidas aqui. E esse é o ponto principal de confrontação. Temos uma quadratura T e, pela participação da Lua, uma grande quadratura. Esse quadradão vermelho que está aqui. Aí o Mercúrio já está chegando em cima da quadratura com o Urano, o Sol já está formando essa quadratura aos pouquinhos, começando a se aproximar dela, criando órbita. Para quem está acostumado à órbita, também serve. Órbita ou órbita, está valendo. Depende de quem traduz aí. Então, esse é o dia mais crítico que tem no mês, mas ainda temos uma continuação desses dias críticos. Dia 15 de agosto, o Marte e o Júpiter ainda estão juntos. Vocês hão de notar que a experiência muito recente, muito recente, da conjunção de Marte com o Urano, que estava acontecendo em Toro, no finzinho do Toro, em cima da estrela Algol, aquela que é braba, né? Que é complicada, perigosa e tal. Vocês hão de perceber que, ainda que o Marte tenha já se afastado de Urano e já ter entrado em Gêmeos, ainda estamos tendo eventos que são correlacionáveis a essa conjunção com o Urano, dada o tamanho da intensidade que isso tem. Normalmente, quando o planeta faz o aspecto e se afasta, nesse afastamento a intensidade vai diminuindo. Quando ele está se aplicando, ele está se aproximando da órbita certa, que é o aspecto aproximativo, ele está muito forte. Chega na exatidão, está muito forte. Começa a se afastar, já começa a declinar. Mas, mesmo assim, ainda temos tendo efeitos colaterais, digamos assim, periféricos. E aqui a gente está valendo isso também, tá? Dia 15 de agosto, Marte já começa a se afastar da conjunção com Júpiter, mas está se aproximando, está ficando exata da quadratura com Saturno. Esse dia já também está 14 e 15, tá vendo? Com Vênus ainda mais próxima dessa intensidade. Isso vai mexer, além de tudo, de novo com os sistemas financeiros, porque, afinal de contas, Vênus é um planeta que é reeditoro, que está associado aos campos de conforto, de gratificações físicas, corpóreas, monetárias, materiais, a estruturação material das coisas. E vai fazer oposição com Saturno, que está em peixes. Temos um desbalanço aí, tem um desequilíbrio nesse campo, né? E para os relacionamentos, os relacionamentos que estão precários nessas fases assim, se não tiver uma disposição para ceder, para dialogar, para, peraí, dá um tempinho para eu respirar, se não tiver isso, a crise vai lá no topo, né? Aquela hora que vamos separar, né? Não consegue. Acordos para serem feitos nesses dias 14, 15, vamos passar aqui para os outros dias, 16, 17, 18 de agosto, 19 de agosto, até o dia 20 de agosto, 21, 22, ainda está assim muito tenso, tá? Tem que fazer um acordo, fechar um negócio, tem que ter uma paciência, porque a coisa vai, parece que vai ser realizado, pode ter que revoltar, entrou em exigência de não sei o que, porque faltou um documento. O outro lá não vai com a cara de quem está oferecendo o acordo, mesmo o outro pedindo desculpas. Aí, há uma tentativa de conciliação, que o outro diz que está ok, mas burla a reconciliação, burla o tratado. Toda hora tem um negócio que dá um revés nessas fases, tem que ter, assim, uma capacidade enorme de usar retaguardas estratégicas. Se isso aqui não der certo, eu tenho essa coisa para dar suporte. Tem que fazer isso o tempo todo, tá? É cansativo, mas dá para contornar até um certo ponto. E, o quanto possível, evitar a confrontação muito direta. E como essa quadratura está acontecendo entre signos mutáveis, os signos mutáveis, muita gente até esquece que o peixe também está dentro desse bojo, né? Gêmeos, virgem, sagitário e peixes. Signos mutáveis, eles estão muito associados ao processo de aprendizagem, de entendimento, de comunicação, de desenvolvimento ou intelectual, ou prático, ou de compreensão das coisas. A parte de compreensão, o peixe domina de montão, né? Compreensão mais global de uma situação. Então, como o aspecto está acontecendo, essa quadratura ocorre em signos mutáveis, muita atenção, porque uma parte da interpretação disso pode ser literal, no sentido dos signos mutáveis. As coisas mudam, né? As coisas transitam muito depressa de uma condição para outra. Tudo bem, uma condição que, às vezes, você quer mudar, ótimo. Mas aquelas que você precisa manter, elas estão mudando tão depressa que você não tem condições de se adaptar tão rapidamente aquilo ali e alguma coisa entra em caos, né? Agora, outra coisa é que isso vai mexer com todos os sistemas de aprendizagem. Todos, todos eles. Aprendizagem de troca de comércio, de crenças, de aplicação prática de uma crença ou de um conhecimento, tá? É onde isso entra em maior conflito. Não temos nada com o Sagitário aqui, né? Não temos nenhum planeta em Sagitário. Aqui está o Sagitário, meu cursor está movendo aqui. Porém, temos Júpiter, que é o regente de Sagitário, que está em exílio ali em Gêmeos. Está mexendo com isso aí. Sistemas religiosos entram em confrontação. Regiões inteiras que estão com questões religiosas problemáticas entram em colapso. Às vezes, temos uma grande manifestação envolvendo universidades em vários países. Acontecem essas situações que precisam ser levadas em conta, tá? E muita atenção com vossas saúdes, né? Nesse ponto que quem está com tendências vulneráveis nessas épocas podem ter, essas pessoas podem ter as latências dos problemas de saúde que ainda não se manifestaram. Justamente ali, se bobear, é a hora em que cai resfriado, pega uma virose, machuca o dedão do pé, machuca o calcanhar, dói o joelho, tem um problema intestinal severo, outro fica com pneumonia, outro tem uma crise de asma. Isso tudo está dentro do campo. Alguns vão ter os problemas de fígado para trabalhar. Então, é justamente onde isso aí está muito vulnerável, tá? Olha, o pé é o peixe, intestinos virgem, pulmões e respiração em si gêmeos, inclusive as articulações de braços, mãos e ombros gêmeos, fígado, vesícula, quadris, coxas, são sagitarianos, então fiquem atentos aí. Esses são pontos cruciais do mês aqui, o principal ponto crucial do mês, ou seja, vamos reparar que vai ter um outro aqui, um outro ponto de pico, onde a Lua vai entrar aqui, nessa quadratura T, no dia 21 de agosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.